Olá, esse é o Metrópolis Entrevista, eu sou Flávia Said e tenho aqui ao meu lado Maria Eduarda Portela. A gente entrevista agora a Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Ministra, seja bem-vinda. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Ministra, a gente queria começar falando sobre o concurso nacional unificado, em um dos concursos, que recebeu esse apelido aí até de uma forma carinhosa. Queria que a senhora falasse um pouco então sobre o que dá para aproveitar, o que vai ser aproveitado da experiência do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, por exemplo, tendo em vista que o Brasil tem quatro fundos horários, o concurso vai ser aplicado em mais de 200 cidades, como que vai ser aproveitada essa experiência do Enem no concurso unificado, nessa primeira edição? Olha, a experiência do Enem foi totalmente aproveitada. Na verdade, o Enem foi passando por processo de se tornar cada vez mais seguro, cada vez mais sem nenhum tipo de questionamento, e a gente aproveitou muito essa experiência. Acho que ele tem desde a parte de segurança, elaboração de provas, seleção da banca, então a gente tem um esquema de segurança que já começou, eu falei como eu falei, ele começou antes, inclusive, do período de inscrição, com as áreas de inteligência, da BIM, da Polícia Federal, com o sistema de segurança que a gente faz em parceria, o Ministério da Justiça, com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, com a BIM e também com os órgãos estaduais, com a Secretaria de Estaduais de Segurança, com todas as suas forças, a Polícia Federal, Polícia Militar, Civil, Bombeiros, Defesa Civil também, para cidades que podem ter no dia algum tipo de problema climático, então a gente vai estar realmente, tem todo o processo de elaboração das provas, de distribuição que tem, todo o sistema de segurança, tudo isso está sendo super bem. A questão de como é que você pega ponto eletrônico no dia da prova, a parte de segurança é muito, muito igual, mas idêntica ao Enem. É, obviamente, também a lógica de você pensar em quais cidades fazer, para a gente foi, a gente é um pouco diferente do Enem, o Enem acaba sendo feito em mais cidades, o Enem é em mais de mil cidades, porque é um público mais jovem, com mais dificuldades também de deslocamento, etc. Então, para a gente, a gente achou melhor concentrar em 220 cidades, dos quais você tem 95% da população a 100 quilômetros de distância, ou seja, é uma distância razoável, que dá para ir no dia, dá para ir de carro, então é possível, ou de qualquer transporte terrestre, então é possível fazer esse deslocamento no dia da prova, mas essa experiência também foi pensada, com base no Enem, de onde fazer as provas, as salas que vão ser utilizadas para as provas, as equipes que vão ser contratadas para fazer fiscalização no dia da prova, e a própria lógica de você pulverizar, e depois ter um processo de distribuição dos candidatos, então tudo isso foi aproveitado do Enem, e para a gente realmente, é um pouco o que eu tenho falado bastante, que é você utilizar uma política pública para inspiração para outra, e obviamente quem faz isso são os servidores que trabalharam em uma área, migram para outra área e trazem aquela experiência que eles já carregaram do Enem, e obviamente o Inep tem tido um papel enorme, dentro do governo a gente tem uma parceria muito grande com a SECOM, a área de comunicação, com a AGU, para toda a discussão de risco de judicialização, toda a análise prévia do material de elaboração dos editais, etc., que também contou com um apoio gigantesco da AGU, os ministérios todos que têm vagas participaram, então foram mais de 20 ministérios participando na elaboração, da Ministério da Justiça, obviamente, participando na Ajuda da Segurança, então foi realmente uma equipe multidisciplinar aí que trabalhou na elaboração do concurso. Ministra, mais de 700 mil pessoas já se inscreveram no concurso, a estimativa continua em 3 milhões ou esse número pode aumentar? Olha, a gente já chegou a 800 mil pessoas nessa madrugada, na madrugada do dia 25, e a gente tem a expectativa que até o fim de semana, no dia 27, 28, chegue a 1 milhão, e a nossa expectativa ainda é de 3 milhões, 3 milhões e meio de pessoas, porque a gente sabe que tem um ritmo que ele é muito forte no início, dá uma freada no meio e depois acelera de novo no final das inscrições. Acho que é até bom lembrar as pessoas que não deixem para as últimas horas do dia 9 de fevereiro, também essa semana, na semana do dia que começaram as inscrições, a gente teve uma expectativa grande do público que tem direito à isenção, então, porque a data, o dia para pedir isenção é até o dia 26 de fevereiro, então, é muito importante que as pessoas que têm... 26 de janeiro, né? Desculpa, 26 de janeiro, perfeito, desculpa, as inscrições acabam dia 9 de fevereiro, e a gente está muito, por isso que a gente tem uma expectativa grande nessa primeira semana, que é essas pessoas que têm direito à isenção que estão já fazendo os seus pedidos. E aí elas vão ter uma resposta ainda no dia 29 de janeiro, para eventualmente ter algum recurso até o dia 30, e depois, 6 de fevereiro, tem a resposta final, e elas têm que, quem não tiver direito à isenção, tem que pagar até o final da inscrição, que é no dia 9 de fevereiro. Lembrando que a inscrição é feita pela plataforma do governo, gov.br, e de lá se direciona para a página da banca organizadora, a Fundação Sesgranil. Ministra, tem uma história já sobre instituir um concurso unificado a cada 2 anos, isso realmente está no horizonte, o concurseiro já pode esperar aí uma outra edição, uma segunda edição em 2026? Olha, essa é a nossa vontade. É óbvio que tudo depende do orçamento, que a gente tem autorização de vagas que permita fazer um concurso como esse, porque não tem sentido fazer um concurso desse tamanho para poucas vagas, ele faz sentido para muitas vagas. Inclusive, a gente... São mais de 6 mil vagas. São mais de 6 mil vagas, são 6.640, e a gente ainda inovou numa coisa importante, que é quem estiver no cadastro de reserva pode ser chamado para uma vaga temporária nos órgãos onde foi feito o concurso. Porque hoje em dia a gente tem um problema grave, quando um órgão precisa de um servidor temporário, ele precisa fazer um processo que é quase tão demorado quanto um concurso para um servidor efetivo. E aí isso realmente, muitas vezes, inviabiliza aquela urgência. Então, na verdade, as pessoas que estão ali, que vão ficar no cadastro de reserva, elas vão poder ser chamadas futuramente, e também podem ser chamadas para um trabalho temporário, sem perder o direito a entrar, se forem chamadas para uma vaga permanente. Então, realmente, foi algo muito importante que tem nos ajudado. E aí a nossa ideia é que a gente possa, de fato, tornar isso uma coisa recorrente, fazer para as outras áreas que não vão ter o cadastro de reserva. A gente está estudando isso, a nossa ideia é que a gente possa aprender com esse primeiro. tem toda a experiência do Enem, mas tem especificidades em ser um concurso público para um cargo e não para uma universidade, mas tem umas nuances importantes, diferenças. Então, para a gente, essa experiência vai ser importante para a gente aprimora e continue fazendo. Até agora foi um sucesso, acho, até de... da análise crítica, né? As pessoas todas, acho que, assim, vi pouquíssima gente questionando o modelo. A maior parte das pessoas realmente gostou da proposta. internamente no governo tem sido uma coisa muito bem falada também, um apoio muito grande. Os órgãos que não entraram, ficaram, assim, depois um pouco falando, ah, será que a gente não deveria ter entrado? Porque, de fato, vai dar uma capacidade de seleção de muita gente. Uma seleção onde você vai encontrar talentos que estavam ali escondidos no Brasil, né? Que a gente não tinha a oportunidade de que essas pessoas tivessem acesso à prova por falta de recursos, né? Então, isso realmente vai ser algo que acho que para a gente vai ser é conseguir transformar cada vez mais os servidores com a cara do Brasil. Ministra, a senhora falou, né, que tem toda uma articulação com a PF, com a BIM também, sobre a segurança do concurso. Mas, assim como a gente viu, né, nem o NEM realmente do ano passado, teve um vazamento de uma questão. Como evitar que isso aconteça no concurso nacional unificado? Olha, acho que essa é justamente uma resposta para a equipe de segurança, né? Realmente, eles já estão trabalhando. Acho que tem toda uma lógica da banca. A banca tem um papel enorme. Só lembrando, a gente até detalhou bem claramente no dia da abertura do edital como é que é o processo, né? E cabe à banca esse processo de elaboração das provas, a própria armazenamento e posterior redistribuição com o apoio das forças de segurança nesses trajetos para evitar qualquer tipo de ação criminosa. Mas a gente, enfim, eu confio bastante na César Rio. A Fundação César Rio é uma fundação que tem um nome muito já consagrado aí na elaboração de concursos. E a gente, inclusive, quando foi selecionada essa banca, a gente recebeu vários elogios da população, dos candidatos aí, candidatas que estavam para se inscrever. A gente confia que acho que vai dar tudo certo nesse processo aí da segurança. Ministra, caso haja alguma intercorrência, algum problema na segurança, ou até mesmo impugnação da prova, qual que é o plano B do Ministério? Bom, acho que são duas questões diferentes. Em relação às possíveis impugnações, a gente tem uma equipe jurídica que já está trabalhando, não só com o juro do nosso Ministério, que tem um papel importantíssimo na elaboração digital, mas a AGU, tem uma área da AGU que está, os Estados, que está totalmente preparada aí para enfrentar qualquer tipo de ação judicial em relação ao concurso. Então, a gente tem muita expectativa que vai conseguir, enfim, explicar com os nossos argumentos para evitar o risco de uma impugnação do concurso. Em relação à segurança, a gente tem várias instâncias na organização desse concurso e tem um comitê de segurança para resolver qualquer tipo de... de algum tipo de... algo não esperado, não é que não esperado, algo que realmente possa atrapalhar a execução do concurso e tomar as decisões, como acontece no Enem. A gente tem uma equipe que acompanha, que já tem uma equipe de comando, que envolve o centro de governo, envolve as áreas de segurança, com comunicação direta, a qualquer hora do dia e da noite, para que a gente evite qualquer risco e, caso ocorra alguma coisa, a gente possa agir rapidamente para não prejudicar ninguém. Certo. Com relação aos blocos temáticos, a gente sabe que são oito eixos ali divididos. Isso pode ser repetido em edições futuras, também essa divisão por bloco temático? e também queria pedir da senhora para dar aí uma dica para o concurseiro, a concurseira, os candidatos interessados sobre se preparar, como se organizar mesmo para fazer essa prova. Perfeito. Olha, primeiro sim, a ideia dos blocos temáticos. É bom lembrar que tem blocos e eixos. As pessoas estão realmente confundindo esses dois nomes. A gente depois pensou... O pessoal falou, ah, por que foi com dois blocos temáticos e eixos temáticos? E são dois ligados ao tema. Essa decisão, a gente desde o início sabia que seriam blocos, e a dúvida era como organizar as carreiras nesses blocos. E eu acho que uma decisão que foi tomada pelo comitê, então um comitê que envolve os 20 ministérios, então cada ministério que tinha vagas no concurso participou com as suas equipes. A decisão foi tomada em conjunto por esse grupo para justamente fazer por área de concentração de conhecimento. Porque isso vai facilitar as provas específicas. Então, para a gente, todo mundo, são sete blocos de nível superior, um bloco de nível médio, que inclusive gerou, na minha opinião, uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que muitos concursos para nível médio, quem passa é quem tem nível superior, porque só tem aquele concurso para nível médio, todo mundo se inscreve e acaba que as pessoas de nível médio não conseguem entrar. A pessoa de nível superior que entra, ela fica insatisfeita com aquela vaga, porque não é uma vaga que atende ao conhecimento dela, e acaba que ela migra muito rápido e acaba gerando muita volatilidade. Então, para a gente, foi muito legal poder ter um bloco de nível médio onde a gente imagina que quem está se inscrevendo é a gente realmente de nível médio, porque quem tem nível superior vai optar por os demais blocos. Então, para a gente, vai ser uma coisa muito legal porque tende a selecionar gente que tem nível médio na área do mapa. São técnicos, então, pessoas que têm um curso técnico em áreas específicas ligadas à agricultura, nos outros dois são nível médio aberto, então, qualquer pessoa com nível médio pode fazer. Nas demais áreas, por ser um bloco temático, a gente vai ter em cada bloco cinco eixos que vão concentrar conhecimentos daquele bloco com pesos diferenciados por cargo, na verdade, nem por carreira. Dentro da carreira, o cargo e a especificidade. Como diz a própria, o IBGE está em vários blocos, a FUNAI está em vários blocos, o gestor está em vários blocos, então, você tem várias carreiras que estão mais de um bloco, e aí a pessoa, quando ela fizer a ordem de preferência dela, reforçando isso, tem que ser o que você mais quer em primeiro, tem que ser realmente o que você quer, não tem aqui, nesse caso, não tem pegadinha de você tentar, não, não é melhor botar em primeiro uma que seja mais fácil, não, vai pela ordem do que você quer porque você vai continuar no cadastro de reserva de tudo que estiver acima de onde você entrou, então, se a pessoa não conseguir ter nota para entrar na sua primeira opção, ela entrar na segunda ou na terceira, ela continua no cadastro de reserva das que estão acima. não nas de baixo, ela perde a oportunidade de entrar nas de baixo, mas ela fica para os que estão assim, com essa lógica a gente quer o que ela preferia mais. Então, é muito importante na hora de fazer a escolha, ordenar pelo que você quer realmente, e depois, na hora de fazer a prova, você tem que olhar muito o peso, para as carreiras que você mais quer, qual o peso que ela dá para cada eixo. Isso é super importante, porque aí na hora de fazer a prova, você garante responder com tranquilidade aquelas onde o peso é maior para a sua carreira, e obviamente quem sabe é que o bloco da manhã é um bloco geral na hora de questões objetivas, as questões específicas são questões discursivas específicas na parte da manhã. A pessoa vai ter que responder tudo realmente, mas nas objetivas na parte da tarde tem que ter essa estratégia, de olhar qual é o peso que é onde você quer mais, onde está o maior peso, focar nesses eixos primeiro, para depois fazer um dos outros, para garantir que você vai fazer bem os eixos temáticos que têm maior peso naquele vaga que você gostaria. E mesmo com essa concorrência tão elevada, 3 milhões de candidatos para 6.600 vagas, dá tempo ainda de se preparar, tendo em vista que a prova é em maio. Isso, exatamente. Acho que isso foi uma decisão que a gente tomou junto com a César Rio, entre a data de abertura digital, que as pessoas pudessem conhecer então, aí sim, o conteúdo programático de cada área, até a data da prova que dá tempo das pessoas se prepararem. uma coisa muito interessante que está acontecendo, tem muita gente abrindo cursinho gratuito, online, para pessoas com baixa renda, é muito bom o pessoal procurar esses cursinhos que estão acontecendo, várias carreiras estão fazendo cursinho, os pessoais das carreiras, o pessoal das carreiras está fazendo cursinho para preparar o pessoal para entrar para as suas próprias carreiras, então assim, a gente acha que vai estar tendo uma mobilização bem interessante, a gente infelizmente não tem vaga para os 3 milhões de pessoas, hoje em dia, os ativos do Executivo Civil são 500 mil, então obviamente a gente não vai, não tem como absorver 3 milhões de pessoas, infelizmente, mas a gente entende, o que a gente ficou feliz com a procura, é claro, tem uma questão do mercado de trabalho, mas a gente viu que o setor público continua sendo um mercado atrativo para as pessoas, a gente está muito feliz com essa demanda, e realmente os blocos eles também ajudaram que as pessoas se escolhessem mais vocacionados, como ela não pode se inscrever em todos, ela tem que escolher aqueles para a qual ela realmente tem vocação, tem formação e vai poder seguir aquela carreira e tem uma tendência também que as pessoas fiquem mais felizes na entrada depois e se dediquem à carreira para a qual elas passaram. Ministra, são estimativas de 3 milhões de pessoas, são mais de 200 cidades onde as provas serão aplicadas, a senhora já tem uma estimativa de quanto irá custar o concurso em si? A gente tem, porque na verdade na contratação da banca ela informa o valor por candidato, porque vocês têm que entender, claro, tem o valor mínimo, porque tem a apagação de provas, tem uma série de coisas, esse valor mínimo estava em torno de 60 milhões ou 100 milhões, se eu não me engano, e ele vai crescendo conforme a quantidade de pessoas inscritas, porque quanto mais gente inscrita, mais locais de prova eu preciso ter, a gente tem uma média de 40, 50 pessoas por sala, a gente tem todo um processo de ensalamento que vai ser feito, tentando manter as pessoas, em cada sala vai ter pessoas no mesmo bloco, então tem toda uma dinâmica de como fazer essa divisão que vai definir a quantidade de salas, a quantidade de fiscais, a quantidade de provas impressas, tudo isso vai variando, então o concurso a gente tem uma estimativa entre 60, 80 milhões até 300 milhões mais ou menos, de acordo com o número de inscritos, só que as inscrições, elas, mais do que compensam, na verdade, eu fico muito próximo, claro, a gente não sabe quantos vão ser isentos, vamos esperar para ver quantas pessoas serão isentas, que para a gente, na verdade, gostaria que muitas pessoas que têm direito à isenção fizessem a prova, que é o pessoal mais de baixa renda, do cadastro único, as pessoas que foram, tiveram financiamento pelo FIES ou pelo ProUni, mas a gente também botou um valor que para aquelas pessoas que estão um pouco acima da faixa do cadastro único, que também pesam o valor de uma inscrição, não ficou um valor excessivo, e a pessoa com uma inscrição se candidata a várias vagas, então realmente é algo que democratiza bastante o acesso, a gente tem uma expectativa que o custo, provavelmente as inscrições pagam o custo do concurso. As inscrições são de R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. Exato, exato. Ministro, agora sobre os servidores já nativa, no fim do ano passado o governo negou um reajuste para o ano de 2024, mas oferecendo um reajuste nos auxílios, alimentação, saúde e creche. No entanto, tem havido intensa pressão dos servidores que têm feito greves, paralisações, operações padrões e pressionado o governo por um reajuste em 2024, também lembrando que teve um reajuste em 2023 e estão contratados, prometidos outros reajustes em 2025 e 2026. Mas nesse cenário, a posição do governo de não conceder um reajuste para os servidores do Executivo Federal nesse ano de 2024 está fechada, ela ainda pode ser revista, isso ocorre em função do espaço orçamentário, explica um pouco para a gente. Bom, acho que era bom explicar um pouquinho toda a nossa lógica em relação aos servidores, no caso, a gente está falando dos servidores civis, do Executivo, porque a gente tem servidores do Legislativo, do Judiciário, que não estão sobre a nossa alçada e dentro do Executivo tem os servidores militares e os ativos civis. A Mesa Nacional de Negociação Permanente se refere aos servidores civis, não só ativos, ativos e inativos, e a gente fez uma proposta que foi o seguinte, no início do ano passado, em 2023, ao longo do primeiro semestre a gente fez uma negociação com os servidores e concedeu os 9% a partir de maio, pago o primeiro salário em junho. O que acontece? Quando eu pago a partir de junho, eu não tenho efeito cheio no ano para o qual eu paguei, mas em 2024, esse efeito dos 9% ele é cheio. Então, só esses 9% impactaram o orçamento esse ano de 2024 em quase 4,5 bilhões. Então, eu já tenho um acréscimo na folha de pagamentos de 4,5 bilhões fruto dos 9% do ano passado. Então, isso é que nos dificultou qualquer tipo de aumento esse ano, porque no fundo a gente ainda está pagando o efeito do aumento do ano passado. E aí, o que a gente conseguiu dentro de uma priorização no orçamento? Só bom lembrar que com o novo arcabouço fiscal, a gente teve um crescimento real das despesas para 2024, que era algo que se mostrava muito necessário, mas limitado a 1,7%, que foi justamente fruto do crescimento da receita, que tem todo aquele cálculo lá da arcabouço fiscal. Mas, ao mesmo tempo, para o orçamento de 2024, o governo recompôs o piso da saúde, que vai aumentar, vai ser o maior acréscimo no orçamento da saúde na história, 18% em relação ao ano de 2023, que já tinha tido um acréscimo em relação ao 2022, na saúde vai ter um acréscimo de quase 40 bilhões. A educação vai ter um aumento de 11% do orçamento da educação, também fruto da recuperação do piso da educação, voltar a seus pisos constitucionais antes do teto de gasto. o presidente Lula com o Congresso sancionou o aumento real do salário mínimo, que tem um impacto muito importante para a população que ganha o salário mínimo e, com isso, ele, por conta tanto do BPC, da aposentadoria, ele também tem impacto orçamentário. Então, no fundo, a gente tem várias políticas importantes que foram consumindo parte da própria previdência, fruto do aumento real do salário mínimo, mas do próprio processo de mais gente se aposentando consome parte desse aumento. Então, a gente não tinha muito espaço para conseguir um reajuste maior dado que já tinha esse impacto de R$ 4,5 bilhões e R$ 24 bilhões. A gente conseguiu com a Fazenda, o planejamento, o Congresso, o relator Luiz Mota foi muito parceiro nisso, a gente conseguiu ampliar um pouco o espaço que a gente tinha enviado no Pelou, que era um bi e meio mais ou menos, para quase R$ 3 bilhões e a gente teve que tomar uma decisão sobre como o que fazer com esses R$ 3 bilhões mais ou menos. é um pouco menos que R$ 3 bilhões. Porque qual foi a nossa lógica? Vamos concentrar num valor absoluto igual para todo mundo. Por quê? Porque se eu beneficiei quem ganha menos. Se eu dou R$ 400 para quem ganha R$ 10 mil, isso é um aumento de 4%. Só que se eu fizer um aumento de 4% para todo mundo, essa pessoa ganha R$ 400, essa pessoa que ganha R$ 30 vai ganhar muito mais. E acaba que você dá mais para quem já tem mais. Então, a gente falou, vamos concentrar nisso num valor absoluto. a gente poderia ter feito isso no salário das pessoas. Só que o salário, quando eu dou, ele abate o imposto de renda. O feito líquido é muito pequeno. Se R$ 400, R$ 450, que é mais ou menos o valor que a gente está dando em benefícios, líquido, uma parte das pessoas pegaria ali 27% de desconto no imposto de renda, etc. Qual foi a nossa lógica? Em benefícios, por quê? Os benefícios do executivo estavam muito defasados em relação aos demais poderes e ele é um valor que entra completamente líquido para as pessoas. Ela entra sem nenhum tipo de desconto. Então, a gente está garantindo, e aí, claro, isso beneficia mais os servidores ativos, porque eles recebem auxílio de alimentação, os inativos ou pensionistas não recebem auxílio de alimentação, mas o seguro-saúde, que a gente tem em um momento de 56%, esse beneficia também os aposentados e pensionistas, e a gente conseguiu com isso para quase 50% dos servidores dar um aumento que é superior à inflação desse ano. Não aumenta no salário, mas é um aumento em renda, em o que eles vão receber dos recursos do governo, que foi a nossa lógica. E para 25% e 26%, a gente está garantindo 4,5% em 25% e 4,5% em 26%, que ao longo do mandato do presidente Lula, a gente vai ter 18% de aumento, que é superior à inflação esperada nesse período. Ou seja, a gente não vai conseguir recuperar a perda que houve no governo de Temer e Bolsonaro. A gente sabe que algumas categorias perderam mais do que outras até. A gente não tem espaço fiscal diante de várias prioridades que o governo tem, como eu falei, recuperação do piso da saúde, recuperação do piso da educação, o aumento real do salário mínimo, isso tudo vai disputando o orçamento. Mas a gente conseguiu que durante o mandato do presidente Lula não tenha perda para os servidores. Na nossa visão, isso é muito importante e com o aumento dos benefícios, você passa a ter um benefício em um valor próximo dos demais poderes, ainda inferior, mas mais próximo, e que beneficia quem ganha menos porque é o valor líquido que entra para essas pessoas poderem gastar com alimentação, que é algo super importante. Ministra, uma carreira que anunciou paralisação recentemente foi da aula ambiental, que é a CMB, o IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro, que são equipes que trabalham com a vitrine do governo Lula, que é a Amazônia e as terras indígenas. Eles têm reivindicado a reestruturação de carreira e também o reajuste salarial. A senhora poderia detalhar como que estão as negociações, o que a senhora se puder, pode apresentar, se pode ter a reestruturação ou não? Não, perfeito. Olha, primeiro, acho que é bom lembrar, a gente, em paralelo ao que a gente tem feito na Mesa Nacional, e até queria adicionar um ponto na Mesa Nacional. A Mesa Nacional de Negociação, ela é aqui, até geral, para todo mundo, essa proposta que a gente fez na Mesa Nacional, que eu comentei em termos remuneratórios. Mas a Mesa tinha nove pontos não remuneratórios. Muita coisa de prática que o governo interior fazia de perseguição aos servidores, perseguição aos servidores que têm representação sindical, que a gente chama de políticas anti-sindicais do governo anterior. E a gente, na verdade, foi revertendo dos nove pontos pedidos, a gente conseguiu atender sete. Um está em discussão e o último está em discussão dentro dos próprios servidores. portanto, a gente, na verdade, conseguiu fazer essa pauta muito mais ampla. Quais são esses dois que não foram entendidos? Eu não tenho de cabeça aqui, mas depois a gente mandou, no final do ano passado, uma nota que tornou pública, depois vocês podem ter acesso também, dizendo, atendemos esse ponto, esse ponto, esse ponto, não atendemos esse, 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 não atendemos esse, esse outro, ainda estamos em discussão com os próprios servidores, porque eu já estou retirando esse último ponto da pauta. Mas, então, a gente tem, essa negociação é muito ampla. Mas, em paralelo, a gente abriu, além da mesa nacional, essas mesas específicas. E a gente teve, na verdade, mesas específicas emergenciais. Então, quando você fala da vitrine, a primeira carreira com a qual a gente fez uma reestruturação foi a FUNAI. A FUNAI era uma carreira que estava muito defasada, realmente, a gente sabe que tem várias carreiras que estão defasadas, mas a FUNAI foi algo muito emergencial, justamente por essa prioridade, a questão indígena no governo do presidente Lula, e por ser uma carreira que estava muito abaixo, inclusive, das áreas ambientais. E ela trabalha, basicamente, em paralelo às áreas ambientais. Então, a gente fez isso, fez duas carreiras que são muito importantes e transversais, que são os analistas de política social, que trabalham em vários ministérios e que vão ter, são 500 vagas no concurso que está aberto. então, é uma das principais carreiras, uma das maiores, é uma das maiores vagas no concurso, porque ela estava muito defasada em relação a carreiras que são muito próximas a ela, a de infraestrutura, que estava muito defasada da infraestrutura, e o que estava mais defasado de todos era o analista de tecnologia da informação, que é uma das carreiras mais valorizadas hoje no mercado privado. Então, essas duas, OTIs, que são de tecnologia de informação, que também tem 300 vagas no concurso, ISO-TPS, que tem 500 vagas no concurso, a gente também reestruturou eles para deixar eles com uma carreira mais alongada e com um salário base mais próximo do que tem hoje, mas subindo um pouco mais para chegar, ter uma perspectiva de crescimento na carreira importante. E a Agência Nacional de Mineração, que é, enfim, a gente está falando da territória na humana, questão do garimpo, etc., a Agência Nacional de Mineração tem papel gigantesco nisso, e eles também tinham se tornado uma agência no governo Temer em 2017, mas nunca tinham reestruturado a carreira, a carreira continuava, a carreira do Departamento de Política Mineral, DNPM, Departamento Nacional de Política Mineral, e não uma carreira de uma agência nacional de mineração. Então, a gente fez isso com todas essas carreiras, FUNAI, ATPS, ATI e a INM foi uma negociação em três anos, para 24, 25 e 26. E depois a gente fez a área de segurança pública, na sequência, que foram as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Redorviária Federal, e, mais recentemente, uma nova carreira, que é a Polícia Penal. A Polícia Penal, antes, era agente penitenciário de nível médio, virou polícia penal de nível superior, então teve uma restrutura, aí sim, praticamente uma nova carreira, até falo que é difícil comparar o salário do agente penitenciário com o policial penal, que são coisas muito distintas do ponto de vista do que significa carreira, não do trabalho, que é muito parecido, mais do que vai ser exigido nos próximos concursos, etc. E a gente tem mesas abertas com a área de meio ambiente, com várias outras, que vão, a partir de início de fevereiro, a gente retoma essas negociações. Então, com o IBAMA, com o ICMBio, é o dia 1º de fevereiro, semana que vem, a gente tem o retorno do governo de uma proposta para isso. Não posso adiantar que ainda a proposta... Nem uso detalhe. Nem uso detalhe. O que eu posso adiantar de detalhe é o seguinte, eles também têm pautas não remuneratórias. E a gente também está olhando para isso, junto com o próprio Ministério do Ambiente, vendo quais são as prioridades dentro dessa pauta não remuneratória. Por exemplo? Por exemplo, tem uma questão que com a FUNAI a gente teve essa preocupação. Tanto o IBAMA quanto a FUNAI, eles são, o caso, trabalham embarcados. Sim. Que a pessoa fica muito tempo num local e a jornada deles é uma jornada como se fosse tradicional, de 8 horas por dia, etc. E não tem nenhuma compensação para ele trabalhar fim de semana, trabalhar à noite, trabalhar... Então, esse é um tipo de coisa que tem de reivindicação deles. Tem também a questão de áreas de muita periculosidade, que pode ter uma diferencial. Então, assim, tem muitas coisas que eles estão nos demandando, a gente está analisando, não tem nenhuma... nenhum tipo de decisão ainda. Vai ser apresentado no dia 1º. Quando for apresentado, provavelmente se tornará público, embora, provavelmente, pela própria carreira, né? A gente imagina que não vai fechar, nunca se fecha uma negociação na primeira contraproposta, mas a gente está abrindo... E a gente está... E acho que é bom entender, já falei isso recentemente em uma outra entrevista, que a gente não consegue ser mais rápido, porque falta a gente também na nossa área de gestão de pessoas, na análise das carreiras. Essa é uma área que requer uma superespecialização, mas, infelizmente, então, a gente não tem tanto servidor preparado para isso, muitos deles vão fazer o concurso. porque eles são de uma carreira que tem uma baixa remuneração e eles estão querendo tentar alcançar uma carreira de maior remuneração. Além de tudo, tem gente que pediu para ficar... para sair dos seus cargos, para poder estudar, estão trabalhando em um ritmo que não é o ritmo de alguém que está com cargo, etc. Então, isso realmente nos dificulta acelerar o processo de discussão com cada mesa específica dos servidores. Ministro, outra aula que também tem pedido a reestruturação de carreira do MEC, da Educação. A senhora se encontrou recentemente com Camilo Santana, ministro da Educação, para tratar sobre esse tema. A senhora poderia detalhar um pouco para a gente como tem sido o diálogo entre o governo e os representantes dos servidores da educação sobre essa reestruturação? Não, perfeito. A educação é a maior área em termos de servidores. É a minha carreira, sou professora da Federal, mas a gente tem... Só que a carreira da educação é múltipla, dentro das universidades e estudos federais que tem professores técnicos administrativos e pesquisadores, então você tem uma multiplicidade de carreiras. O próprio MEC tem... O INEP tem uma carreira, o FNDET tem outra carreira, o MEC Ministério tem outra carreira. Então, na verdade, a conversa com o ministro Camilo foi uma conversa nem inicial, já é a segunda conversa que a gente tem, um pouco dessa multiplicidade de carreiras. Então, foi um pouco isso. A agenda com os docentes e com os técnicos administrativos da educação vai ser em 22 de fevereiro o retorno na mesa e o ministro, na verdade, veio pedir também pelos servidores do MEC, também, que não tinha uma mesa ainda aberta específica e a gente está discutindo com ele também essa análise interna do MEC, porque ele tem muitas... As autarquias, elas têm uma carreira diferenciada do próprio MEC, então tem uma discussão interna lá no MEC que é importante também. e essa agenda da educação a gente dá toda a prioridade para ela também, mas é esse calendário que a gente está tentando fazer uma carreira por semana porque a gente não tem pé, a gente não tem capacidade de conseguir atender todas mais célebro do que seria o ideal. No caso da mesa nacional de negociação que reúne todo mundo, ela ainda não foi marcada a primeira reunião desse ano. O servidor já tem apresentado algumas contrapropostas, a senhora explicou todo o contexto de não ter reajuste esse ano, mas pode-se, talvez, ceder em alguma coisa, nas demandas não remuneratórias, o que os servidores podem esperar dessa negociação? A gente ainda não teve a resposta definitiva da mesa, porque, na verdade, a mesa é composta por várias entidades, a mesa nacional, tem as duas grandes frentes, que, na verdade, uma representa mais os servidores, que eles auto-intitulam carreiras típicas de Estado e os demais servidores. Então, quem entregou foi o pessoal das carregas típicas de Estado, a gente está guardando a outra proposta, e, na verdade, uma resposta mais unificada, se possível, deles, para que a gente possa marcar mesmo e fazer uma devolutiva para os servidores com base nisso. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar em relação ao 24, o que a gente disse na mesa, e isso está também, eu tenho reiterado isso, é que no arcabouço fiscal tem uma possibilidade, que não é, do ponto de vista fiscal, não é tão grande assim de acontecer, mas existe, que é, se em março a gente tiver uma recuperação da receita que permita você ampliar os gastos para além do que está previsto, se você tiver cumprindo a meta de resultado primário, e você tiver um excesso de receita, a gente pode ter uma expansão da despesa em até 15 bilhões esse ano. E aí, isso sim, já está pactuado dentro com os ministros que compõem a junta de execução orçamentária, que parte disso sim seria para um reajuste dos servidores desse ano. Então, o servidor pode esperar, ainda tem esperança. E aí, como diz o Ministro que todo mundo tem que ajudar a receita a ter arrecadação para que a gente possa, de fato, ter um reajuste esse ano. E aí, já valeria a partir de maio, também, ou de junho? Então, a lógica que está pensando no Arcambolsa é, se em março você observa esse excesso de arrecadação, no relatório de maio você pode incorporar esse orçamento e provavelmente a negociação seria para começar a partir de junho ou julho. Certo. Ministro, agora entrando um pouco nesse assunto aí da reforma administrativa, tem intensa pressão também por parte do Congresso e do empresariado, mas a gente sabe que tem a PEC 32 ali no Congresso, tramitando, foi apresentada no governo anterior e eu queria entender um pouco qual é a visão da senhora, da sua pasta sobre essa PEC. Ela é extremamente, essencialmente fiscalista, ela ajuda no corte de gastos, ela tem críticas de que ela não contempla, por exemplo, juízes, membros do Ministério Público, militares. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a visão do governo sobre essa PEC e se tem ideia de apresentar uma PEC própria. Perfeito. Primeiro, essa PEC, o discurso é fiscalista, no sentido de ser uma PEC em tese, ajudaria a cortar gastos, mas na prática ela não faz isso. Então, na minha visão, ela é muito mais privatista e punitiva do que, de fato, fiscalista, no sentido de que ela vai gerar uma economia necessariamente de gastos. Por que eu falo que ela é privatista? Ela tem uma possibilidade de uma prestação de serviço privado muito mais ampla, ela amplia a prestação de serviço privado, inclusive utilizando as instalações públicas para que o setor privado possa atuar. Ela permite uma contratação temporária muito mais aberta, o que significaria que os servidores seriam muito mais precários, a contratação muito mais precária. ela tem uma tentativa de abrir para uma discussão sobre o fim da estabilidade no serviço público. E toda vez eu reforço isso, para mim, a estabilidade é uma proteção do Estado para que os servidores tenham a possibilidade de denunciar qualquer coisa errada que seja feita. Então, a gente muitas vezes fala tanto a importância do servidor de carreira, mas muita gente defendendo uma PEC que possivelmente poderia, na verdade, tornar todo mundo seriam servidores que não seriam permanentes. Claro que no futuro, não imediatamente. E ela tem um lado do ponto de vista que eu acho que é mais punitiva nesse sentido. Ela traz uma discussão de avaliação de desempenho que pode ser feita sem o PEC, você poderia fazer isso sem uma PEC e sendo feita de uma maneira onde você tem uma cooperação entre os servidores e não uma punição aos servidores, tentando criar um clima de competição entre eles. E, além disso, ela tem uma questão do ponto de vista fiscal que ela cria uma contra-reforma da Previdência nas forças de segurança para todos os níveis, que é você voltar a ter benefícios na aposentadoria que policiais tinham antes. Então, na verdade, nesse ponto de vista, ela amplia gastos, não reduz gastos. a gente acha que isso também é algo que não seria algo para ser debatido esse ano. Na nossa visão, sim, precisa ter uma melhoria na prestação do serviço público, que a gente acha. Ah, sim. E na PEC ainda tem um outro ponto que é o ponto onde, em tese, teria um ganho fiscal, que é a possibilidade de corte de 25% da carga horária com corte de 25% de salário. Só que, do jeito que está hoje, isso se aplica principalmente aos estados e municípios e é bom lembrar que os estados e municípios são responsáveis por três áreas centrais e de maior demanda da população, que é saúde, educação e segurança pública. Então, um corte de 25% na oferta de serviço, na verdade, significa uma precarização muito grande do serviço público e a gente acha que isso não faz sentido. Porque se os estados estão com algum problema fiscal, a gente precisa entender e o governo federal tem que, em parceria com os estados, tentar apoiá-los para que eles possam conseguir prestar o melhor serviço da população, que esse é o nosso grande objetivo. Então, essa PEC é descartada. Do nosso ponto de vista, essa PEC, assim, a gente gostaria de não levá-la adiante. Na nossa visão, o que a gente acha que tem interessante na PEC pode ser feito por meio de projeto de lei. Então, mesmo a discussão, talvez seria uma discussão importante de, que é isso mesmo que você falou, assim, não se aplica a todos os poderes, né? E a gente tem uma discussão por um projeto de lei que está no Congresso, que é o projeto de lei de super salários que você aplicaria a todo mundo e discutiria a aplicação do teto, o que está dentro do teto e o que está fora do teto. A gente tem um projeto super interessante do ponto de vista de justiça, inclusive, dentro dos servidores públicos, de evitar os super salários, de fato, né? Então, tem uma série de coisas. A gente tem feito no governo já, no Ministério, no governo, desde, a gente fala, desde 1º de janeiro de 23, uma, que pode ser chamada de reforma administrativa, que a gente tem chamado de um projeto de transformação do Estado. O próprio concurso público nacional unificado é parte da estratégia de transformação do Estado. A gente fez uma discussão de uma instrução normativa para o programa de gestão de desempenho, que vai nos permitir saber como os trabalhadores, os servidores, contribuem para a execução das políticas públicas e que vai permitir uma avaliação dos servidores, né? É muito importante ter essas formas de avaliação que independem do chefe imediato, são avaliações mais quantitativas de trabalho, Obviamente, com métodas pactuadas com os servidores. Então, a gente acha que vai, a gente tem muita coisa sendo feita. A gente fez uma coisa que foi pouquíssimo divulgada no nosso ministério, que a gente tem uma secretaria, que é a Secretaria de Serviços Compartilhados, ela implementou, desde uma decisão do presidente Lula na transição, né? Que é o que a gente tem chamado de ColaboraGov, que essa secretaria hoje, ela é secretaria que presta serviços a 13 ministérios, como fazendo toda a área de TI dos ministérios, de aquisição de TI, de área de gestão de pessoas, área de aquisições e contratações, né? Então, a gente tem uma, com isso, a gente tem uma redução de custos, tem uma certa especialização daqueles servidores que trabalham na área, uma redução de custos, não só em estrutura no governo, mas também em contratos que são mais amplos e acabam reduzindo custos. E a gente realmente tem feito um trabalho enorme em otimização dos recursos públicos para melhor prestação de serviço. Então, para a gente, a gente tem essa lógica. E a gente acha que esse projeto de transformação do Estado deve ter três focos. O foco é em pessoal, sim, mas pensando em toda a vida laboral dos servidores, desde a entrada, processo de formação continuada, processo de avaliação até o final, né? Da sua vida laboral. E, ao mesmo tempo, tem que ter um foco na área digital, que é onde a gente tem uma possibilidade de economia de recursos gigantesca também, com o processo de transformação digital. E na área de organizações. Então, por exemplo, esse projeto do ColaboraGov, que é um projeto de você ter, reduzir as áreas de suporte dos ministérios para concentrar numa única secretaria, sem que essa secretaria precisasse ser ampliada, é a mesma secretaria, está prestando serviço a três ministérios. Ela gera uma economia de recursos relevante e ela melhora a prestação de serviços porque os ministérios podem se focar naquilo que é finalístico deles. Esse é um processo de mudança organizacional importante, então a gente está focado nesses três eixos. Pessoal, a parte de digital e de organizações. E a nossa visão é que isso tem que ser feito com amplo debate com a sociedade civil, também com os servidores. A gente criou uma câmara técnica no Conselhão. Essa câmara técnica deve ter uma outra reunião agora em fevereiro. dia 5 de fevereiro, com a devolutiva que a câmara técnica nos trouxe. A gente tem pedido de mais gente para entrar na câmara técnica, a gente está totalmente aberto porque a gente quer que tudo que a gente for fazer seja debatido com os servidores, com a população e não seja como foi a PEC 32 que chegou no Congresso sem nenhum tipo de debate público prévio. Todo debate que aconteceu foi posterior. E a gente acha que tem total condições de debater com o Congresso um pacote de medidas debatido com a sociedade civil, com os servidores, debatido com o Congresso também um pacote de medidas que vai melhorar a capacidade do governo de prestar serviço público, vai aumentar a qualidade do gasto, vai conter despesas naquilo que deve ser contido e garantindo recursos para o que precisa ser feito para a população. Até quando pode esperar esse pacote? Esse ano? Esse ano. A gente está nesse processo de definição se vai ser mais pulverizado. Com certeza vão ser vários projetos, a gente vai apresentar como eles todos de uma vez só, se vai sendo apresentado aos poucos. Porque, na verdade, é algo que é permanente na nossa visão. A gente fez muita coisa no ano passado e vai continuar fazendo esse ano. Na nossa visão, é algo contínuo, não é algo que você vai criar. Esse aqui é o pacote e não tem mais o que ser feito. A gente acha que é algo que precisa ser feito de forma contínua. Ministra, a senhora citou a Câmara Técnica do Conselhão. A senhora poderia adiantar alguma coisa para a gente? Se já houve algum avanço nos trabalhos, o que houve até agora? Olha, a Câmara Técnica trouxe no final do ano passado uma proposta de alguns projetos que eles acham prioritários e de algumas medidas também que eles acham importantes. A gente está estudando elas justamente nessa devolutiva do dia 5 que a gente vai dizer daquilo que eles trouxeram, o que a gente quer priorizar e as outras coisas que a gente gostaria de incluir para discutir com eles. Eu acho que o dia 5 vai ser a data que a gente vai poder essa reunião. A gente imagina que vai ter uma parte que vai ser mais pública, uma parte que vai ser mais fechada e a gente vai tornar isso tudo bem transparente para que todo mundo conheça essas propostas. Ministra, e caminhando aqui para o final, as últimas perguntas, eu queria fazer uma pergunta sobre o déficit, que é um compromisso assumido e reiterado pela equipe econômica da qual a senhora faz parte, junto com o ministro Fernando Haddad, ministro Simone Tebit. A senhora considera que ainda é possível cumprir essa meta de déficit zero, tendo em vista, inclusive, que algumas medidas que buscavam aumentar as receitas foram desidratadas pelo Congresso no ano passado. Como que a senhora vê aí esse contexto? Olha, a gente tem, existe uma junta de execução orçamentária, a gente deve ter uma reunião na próxima semana, inclusive, porque a gente teve a sanção da lei orçamentária e a partir da sanção da lei orçamentária, as equipes, principalmente do Tesouro da SOF, fazem um trabalho de projeção do ano. Então, a gente ainda não teve essa devolutiva deles. O ministro Haddad, a equipe da Receita, tem feito um trabalho enorme para ver, para reprojetar os cálculos a partir do que foi aprovado e das novas medidas que foram encaminhadas ao final do ano. Então, eu ainda não, eu não tive deles essa devolutiva. Na nossa visão, isso de fato é algo que envolve o governo e o Congresso num projeto de alcançar o déficit zero a partir, e é importante lembrar que na nossa visão do governo, a gente, inclusive, em parceria com o Congresso, na Lidote, botou uma trava para o competenciamento, porque a gente acha que é o atravo lá do crescimento mínimo de 0,6% real das despesas. E na nossa visão, a gente acha que um déficit zero tem que ser composto de medidas de despesas, lembrando que a gente tem um teto de gastos, continua tendo. Então, o governo não tem capacidade de expandir os gastos para além do que está ali, a gente só botou um piso para o corte, para não afetar os investimentos públicos, sim, que é uma, eu falei bastante do piso da educação, da saúde, do salário mínimo, crescimento real do salário mínimo, mas também a recuperação dos investimentos públicos que são essenciais para o crescimento econômico. Tudo isso faz parte do nosso pacote, a gente não quer ter que cortar tudo isso no estômago, porque isso gera um efeito negativo na economia. Então, a gente acha que tem que ser uma combinação de um ajuste na despesa, que já está feito pela própria regra do teto, do novo teto, no teto com crescimento real, com medidas de receita que tiveram uma queda muito forte no Brasil. Depois das crises, da própria pandemia, a gente tem uma perda de arrecadação, e na verdade, o que o ministro da Lácio está fazendo é, como ele mesmo fala, fechando algumas torneiras que foram abertas para evitar um vazamento de receita e, sim, recuperar receita para que a gente possa ter um resultado fiscal que depende dessa combinação. Então, eu acho que na semana que vem a gente deve ter que em breve vai ser feito o primeiro relatório de receitas de despesas onde vai ser tornada pública a possibilidade da manutenção do Fx0 ou não com base nesse cenário. Mas eu realmente ainda não tenho esses cenários, eu ainda não recebi os cenários. Nesse relatório, que inclusive lá para março pode ter então um afrouxamento da meta, ou a senhora acha que esse compromisso vai ser encantado. Não sei, não tenho como te dizer, em princípio o compromisso está mantido. E uma meta de Fx0 pode afetar a área da senhora dos serviços públicos, investimentos, o funcionamento da máquina pública, pode trazer algum tipo de contingenciamento, de bloqueio? Não, pode, pode ter. Só que o que a gente conseguiu foi botar um piso para o contingenciamento, mas a gente não, mas de fato, até o próprio 15 bi que eu comentei mais cedo, que poderia ser algo que em a receita superando de fato as expectativas é muito afetado por isso. Se a gente tiver receita suficiente, eu também não tenho os 15 bi, eu não consigo dar o réagio este ano e de fato tem algum tipo de limitação na nossa área. Mas a gente acredita que diante do que a gente conseguiu junto com o Congresso aprovar, a gente tem um piso de execução do orçamento que garante vários procedidores que a gente já prometeu, garante um nível de investimento público que vai permitir manter esse processo de aceleração do crescimento que a gente conseguiu desde o ano passado. Lembrando que a nossa expectativa no início de 2023 era um crescimento de menos de 1% e agora a gente deve ter o fechamento pelo BGE, deve chegar próximo de 3%, um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, já foi uma superação importante, taxa de desemprego caindo, uma série de coisas que a gente acha que precisa manter essa combinação e onde o orçamento tem um papel importante em garantir, não é sozinho, ele não faz isso, mas ele tem um papel importante em garantir estímulos para que a economia permaneça num ritmo que vai melhorando a vida da população brasileira. Então, perseguir o déficit zero é uma meta, segue como meta. Não, segue como meta que está lá a proposta. Ministro, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo por vir aqui falar comigo com a minha colega, Flávia Cedir, e estamos aí acompanhando qualquer novidade sobre o concurso público. Obrigada, gente, estamos à disposição no Ministério, não só eu tenho falado sobre o concurso, a gente tem uma equipe muito grande que trabalhou intensamente, a gente vai agradecer a eles, a diretora Cida ficou à frente, Cida Chagas, ela teve à frente essa equipe gigante que trabalhou na elaboração do concurso e acho que vai dar, mais uma vez, desejar boa sorte a todos os candidatos e candidatos que vão se inscrevendo, qualquer dificuldade que vocês tenham, a gente está atento, estamos o tempo inteiro atentos para evitar qualquer risco e espero que a gente tenha um excelente concurso e que mais servidores cheguem para trabalhar que a gente está realmente precisando de mais gente. E eu gostaria de agradecer muito a sua audiência, se você quiser saber mais sobre o concurso nacional unificado ou sobre os temas discutidos aqui, acesse o metropoles.com e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto